o salve salve rapaziada que ele vim para mais um vídeo aqui no canal família no vídeo de hoje vim trazer uma citizen muito top para você já tem um tempinho que essa citizen existe né mas uma citizen bastante otimizado não se tiver ainda hora na verdade eu voltei a jogar rp eu tinha dado uma parada aí porque eu tava com o pc um pouco ruim aí troca então agora que eu tô com o pc de boa sem travar nem nada eu tô jogando tô entrando em várias cidades para ver qual eu vou ficar entendeu então você que tem uma cidade top aí que quer me indicar só deixar nos comentários aí daquela fortalecida beleza para quem não sabe eu faço live aqui na trovo tô até ao vivo aqui agora beleza quem puder seguir tô com 50 seguidores lá eu vou deixar um link fixado na descrição para vocês beleza eu peço a vocês que dê aquela forcinha para mim rapaziada vocês podem ver se eu tô ao vivo aqui tá insano beleza minha troca é o seguinte eu vim trazer aqui uma citizen muito top que é essa citizen aqui ó beleza que que você vai fazer vou mostrar passo a passo que que você vai fazer beleza depois que você baixar ela você vai extrair vai deixar aqui na pasta aqui beleza aqui na área de trabalho que você vai fazer vou clicar com o botão direito de cima do pai dinheiro abrir o local do arquivo e veio aqui no faz ele é preciso andar é que você faz aqui agora você vai clicar nessa citizen vai excluir excluir essa citizen perfeito se vê aqui no pé aqui como vocês abrirem aí e vai ter uma nessa pasta chamada citizen é que você vai fazer aqui você vai dar um ctrl c e você vem aqui 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 na não faz ver no application data da que você tinha pagado a citizen agora e dá um ctrl v para você colar essa citizen insano pronto fez isso que você vai fazer aqui agora você já tá aqui já fez a atualização você vem citizen vai ter essa pasta chamada como o que você vai fazer aqui agora rapaziada você vai clicar nela excluir e você vai na parte que você baixou e vai ter que ir no clicar nela copia essa pasta vem aqui na pasta simples e cola aqui e vai fazer o processo direitinho aí já era qual o próximo passo que ele vem próximo passo é você mexer na sua na sua como é que eu posso dizer na a sua configuração do gta que é o conflito do gta você vai abrir aqui próximo passo vai fazer aqui ó vai ter gta5 underline 7 você vai em editar e vai ter aqui vai abrir para vocês aqui ó essas configurações que é que você vai fazer você vai copiar isso aqui ó é porque aqui o meu já tá salvo dessa forma rapaziada eu salvei aqui beleza vai aparecer aqui aqui se dá um ctrl c e você vem aqui e vai apagar aquilo ali beleza se dá um com o Windows R e vai escrever porcentagem app data porcentagem já tá até aqui se vem citizen vai ter que a gta 5 underline você vai fazer em série você vem editar e você vem aqui copiar sua placa de vídeo beleza copia e você volta lá no settings vou fechar aqui já copiei você volta aqui no nasci 10fx não te volta aqui na config de gta e você vai fazer o seguinte você vai editar novamente e você vai fazer isso aqui ó e não você vem no settings você edita o gta 5 é outro outro outra outra parte rapaziada você vem aqui ó chega aqui e você vai colar beleza pronto colou é assim dizer lá que eu falei para vocês aquela o que eu copiei ele para vocês depois o que você vai fazer você copia ele essa pasta séries e você vem no Windows R app data não aqui vem sim e aí você vai fazer o mesmo processo aqui na config gta no gta 5 séries beleza editar vai cá no final e cola a questão da sua placa de vídeo você vai pegar pelo app data depois você fez isso você vai copiar essa pasta copiar essa pasta copiou ela vou mostrar por ela primeiro como a gente já tá na na pasta que certinha você copia ela servindo assiste fx e você vai escolher essa pasta e vai dar um ctrl v para colocar o jeito é a sete que já é ajustado qual o próximo passo querido você vem no pack fps novamente deixa eu abrir ele aqui vai ter a pasta chamada config gta e você vai copiar essa pasta chamada séries beleza depois você vem aqui ó e se colocar o ser documentos rockstar games gta 5 séries beleza vai ter o séries você vai excluir você vai dar um ctrl v para colar séries aqui depois disso que você vai fazer eu vou deixar também o link do recheio para quem não tem o recheio de atualizado eu não consegui ajeitar ele eu tô com o recheio de antigo que geral usava antes 4.9 eu vou deixar o download para vocês aí beleza muito fácil passar pelo computador muito fácil mesmo não tem bichinha de cabeça vou ensinar agora para você de boa aí o que é que você vai fazer aqui agora rapaziada deixa eu ver se tá saindo minha voz de boa é tá meia aqui rapaziada não gosta nada o que que você vai fazer aqui agora rapaziada você vem vou deixar o link na descrição do recheio de você vai clicar para fazer o download o que é que eu instalei o meu não hd que é que eu faço aqui agora procura a pasta de gta e vou clicar nesse gta 5 eu abro e vai até aqui pra você confirma depois você dá um ok depois você confirma mais uma vez e vai terminar e já era o que é que você vai fazer o próximo passo aqui agora na pasta do pack fps que eu mandei pra vocês fazer isso você vai abrir ela e vai ter essa 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 se dizem chamada aqui ó esse plugin chamado colo assim você vai dar um contra-serra lembrando vai cair um pouco da espécie aí vai é você vai perder um dos 10 dias ps mais ou menos mas vai ficar muito lindo a questão faz dinheiro que que você vai fazer aqui agora você vai abrir o seu faz dinheiro beleza isso vai ver negrinho aqui então chegou aqui olha a gente ficou que não já tá bonita né você vai apertar tecla home e vai ter que em cima é e vai vim valeu rapaziada vai ter aqui ó o troço e tal que que você vai fazer aqui agora na aba de pesquisar você vem aqui abre o local do arquivo do 5m que tá o colofo você vai fazer o seguinte como você copiou da pasta aqui ó da pasta que eu pedi para vocês ó a copia o colofo você faz aqui você vem aqui ó no na pasta faz ele porque são data e cola para ele ficar aqui nessa área onde tá o local do arquivo do 5m fez isso que você abriu 5m você vai colar aqui agora o seguinte tropa e que você vai fazer mesma coisa que você vai fazer aqui ó abrir o local do arquivo do 5m positivo clica aqui na aba de cima e dá um ctrl c para copiar essa área aqui que tá direto para o local do 5m fez isso você vai colar aqui ó dá dois cliques em cima e vai dar um ctrl v ele vai vai abrir porque não copiou mano eu não tô copiando beleza vai abrir aquela aba do 5m e vai ter o nome colofo beleza cadê a colofo eu vou tá aqui ó vai ter colofo você clica e select e aí vai abrir vai ficar dessa forma vai vir marcado curvas mas vai ficar muito branco então eu aconselho a vocês de marcar curva que você aperta o tecla home e já era mano e eu vou entrar aqui na cidade para vocês verem mano como vocês verem como é que tá muito top a questão dessa citizen a qualidade de curva vocês podem ver na live eu vou tirar da tela do na casa complexa bom deixa entrar na cidade aí mano fala para vocês tá muito top essa citizen é bastante utilizado garanto que vocês vão curtir bastante e só fazer o tutorial correto aí como eu vou deixar aqui no ensinamento e eu vou deixar o link do recheio vai ser o primeiro link aí eu não vou ver chegue e segundo link é o pek fps aí mesmo é lembrando eu tô entrando na cidade que é meio pesada então espécie vai dropar um pouquinho mas você falando que vocês vão ver que não vai dar tanto lag na cidade entendeu eu vou perceber que não vai dar lag aí não rapaziada o negócio é que ele na cidade que eu tô com eu tô preso mano agora que eu lembrei ó ó tá vendo então vendo a qualidade do do game como fica bem real qualidade bem top tá vendo rapaziada é isso mano esse foi o pek fps que vim trazer para vocês essa semana vou trazer mais uma vez um pequeno top beleza ou amanhã mesmo trazer o pek da horinha para vocês valeu espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe de todos vocês é isso e tamo junto é nóis vou continuar minha livezinho aqui joga um pouco de ff agora e tamo junto minha tropa fique com Deus um abraço carizinho e sempre agora vou trazer vídeo de 5m sempre vou trazer vídeo top para vocês aqui valeu tamo junto é nóis coração aí um abraço carizinho para todos vocês falou rapaziada tamo junto